Primeiramente, gostaria de agradecer o honroso convite feito pelo ministro Remo para compor esta mesa e parabenizá-lo pela brilhante palestra que acabou de realizar. Todos sabemos que o problema da água hoje é, como o ministro Raimundo Carreira acabou de falar, todo mundo fielardeou o que aconteceu em São Paulo, o mundo todo ficou observando. Então, temos que realmente focar daqui em diante sobre esse tema. Sem mais delongas, gostaria de passar a palavra para o nosso próximo palestrante, é o doutor Francisco Gaitani, secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente. O senhor está com a palavra, ministro. Bom dia a todos e todas. Obrigado, juiz Adriano. Queria saudar todos aqui na mesa, em nome de tanto o nosso conselheiro Júlio Pinheiro, quanto o juiz Adriano Cedrovinha, a todos vocês. Dizer que é uma honra muito grande estar aqui nesse evento, em nome da ministra, trazendo uma reflexão sobre o problemático da sustentabilidade da administração pública. Queria agradecer as palavras do nosso ministro, Verão Benjamin, que infelizmente teve que se retirar e prestar tributo aqui a todo o trabalho que ele vem desenvolvendo no sentido de levar a agenda ambiental aos órgãos do Judiciário Brasileiro. E queria começar falando um pouco disso. Quando a gente fala em sustentabilidade, não é uma palavra nova. Em outras áreas da vida da gente, nós já estamos acostumados com palavras semelhantes com o mesmo sentido. No mundo empresarial, todos estão acostumados com a expressão rentabilidade das empresas. Uma empresa que não é rentável fecha. Na administração pública, nós enfrentamos o desafio permanente de construção da institucionalidade do Estado brasileiro. Nós somos uma administração pública ainda em processo de construção, em especial nos Estados e municípios, mas que temos um longo caminho na direção de consolidação e modernização do Estado Nacional. Então, a palavra sustentabilidade tem a ver um pouco com isso, com esse horizonte de longo prazo, com essa perspectiva que vai além do imediatismo e do curto prazo que tanto caracteriza a nossa cultura política administrativa. No Ministério do Meio Ambiente, é importante destacar que nós temos duas grandes matrizes de agendas. Uma matriz mais histórica, vinculada aos recursos naturais, e uma matriz mais contemporânea, não necessariamente vinculada a ativos naturais, como as nossas florestas, as nossas águas. E essas duas agendas, elas se articulam no que constitui a nossa pauta da agenda ambiental brasileira. Essa agenda, a ministra usa mesmo uma expressão que é importante destacar e que tem muito a ver com esse evento aqui. Nós precisamos desambientalizar a agenda ambiental. Em que sentido? Ela não é um problema do Ministério do Meio Ambiente. Ela não é um problema da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, nem da Secretaria Municipal. É um problema de toda a sociedade brasileira. Então, é muito importante que a problemática ambiental seja assumida por todos, porque ela afeta a todos. Às vezes, eu brinco dizendo que nós disputamos o Oscar de melhor ator coadjuvante de vários filmes. Clima, água, resíduos. Essas agendas, todas têm, do ponto de vista da organização, da administração pública, elas têm instituições que têm mandatos, que trabalham com uma jurisdição muito mais poderosa, muito mais robusta do que a do Ministério do Meio Ambiente. Talvez apenas biodiversidade seja uma agenda onde a gente dispute o Oscar de ator principal. Estou mencionando isso pelo seguinte. Hoje, a problemática ambiental não é uma discussão apenas relacionada às políticas do Ministério do Meio Ambiente. São políticas que envolvem o conjunto da sociedade brasileira. Não é exemplo melhor do que o clima. O debate sobre a mudança climática, que é uma tendência de longo, que é um processo hoje reconhecido, amparado, fundamentado, sacramentar internacionalmente, é um problema de todos. E, para ficar só no governo federal, nós temos o Ministério da Indústria e Comércio, da Agricultura, da Fazenda, da Ciência e Tecnologia, do Meio Ambiente, a Casa Civil, todos esses ministérios envolvidos na construção de políticas relacionadas à mudança climática. Essa menção em relação à parte da nossa agenda vinculada aos recursos naturais, a parte da nossa agenda vinculada, não necessariamente vinculada à nossa base de ativos naturais, é importante, porque nós também, quando a gente discute, discutimos a problemática ambiental, muitas vezes nós temos dificuldade de entender a divisão das responsabilidades pelo tema. Como várias outras políticas, essa é uma política intergovernamental, ela é interministerial e intergovernamental. E, muitas vezes, a expectativa é de que o governo federal atue no plano local de uma forma concreta, de uma forma efetiva, mas que, na verdade, isso embaça as responsabilidades de estados e municípios no enfrentamento do tema. A recente regulamentação da Lei Complementar 140 vem nessa direção. Por quê? Porque o licenciamento ambiental, no passado, era de responsabilidade dos três níveis de governo, nosso modelo de federalismo e competências compartilhadas. Isso levava o setor privado a se sentir impotente perante a confusão, muitas vezes, desses três níveis de governo. Então, nós estamos em algumas esferas, como a área do licenciamento, procurando especializar as esferas de competência para que a interlocução seja apenas com o nível de governo e que o governo federal, eventualmente, tenha a responsabilidade apenas suplementar em relação a esse assunto. Do contrário, nós voltamos à situação anterior, onde todos os três níveis de governo eram necessariamente consultados para empreendimentos privados. Queria mencionar também, quando a gente fala de sustentabilidade da administração pública, e aqui, particularmente, nessa Casa, é importante dizer o quanto é relevante a compreensão do que se passa na relação do judiciário com a esfera ambiental. Por quê? Poucas esferas de políticas têm sido acusadas de judicialização como a ambiental. E é importante a gente reflita sobre isso. O que quer dizer essa preocupação com a judicialização da política? São várias as possibilidades. Uma delas é que as legislações sejam perfeitas, outras é que o sistema não está funcionando, outras é que os poderes executivos não estão implementando adequadamente as políticas, mas, de qualquer maneira, nós temos que refletir um pouco sobre isso. Uma coisa importante destacar é que a história da nossa legislação ambiental é uma história que, em grande parte, traduzia aspirações, traduzia valores, mas que não são legislações, muitas vezes, vinculadas aos meios que o governo dispõe, nem, tampouco, às estruturas dos interesses da sociedade brasileira. Então, nós temos hoje o desafio em várias áreas de compatibilizar legislações aspiracionais com uma realidade cuja dinâmica obedece a parâmetros diferentes. Dois bons exemplos desse processo de atualização que ocorreram recentemente são a legislação do Código Florestal e a legislação do novo patrimônio genético de repartição de benefícios. Nós tínhamos um Código Florestal belíssimo, uma aspiração enorme, que não era cumprido e que gerava uma frustração do direito violado e que não refletia, não traduzia a realidade brasileira. O novo Código Florestal, ele se caracteriza por uma aderência muito maior e por um balanço de interesses que é possível da sociedade brasileira arcar, fazer cumprir e honrar. Mesma coisa, a legislação do patrimônio genético. Tivemos uma legislação de 15 anos, em vigor desde 2001, que, em grande parte, criminalizava a bioprospecção, desincentivava a pesquisa e desenvolvimento e transformava o fato do Brasil ser G1 em biodiversidade numa realidade inócua. Hoje, a nova legislação sancionada pela presidenta semana passada já é uma nova realidade. Nós caminhamos hoje para uma situação onde vamos transformar essa riqueza do país, do ponto de vista de biodiversidade, em exploração sustentável e que assegure também repartição de benefícios dos beneficiários. Esses dois exemplos mostram alguns dos dilemas que nós enfrentamos na agenda ambiental, que são traduzir a nossa preocupação, os nossos valores, as nossas políticas em arcabouços legais e institucionais que o país possa se apropriar. Do contrário, nós caminhamos para uma situação de estridência, de polarização e não necessariamente de incorporação da dimensão ambiental na problemática nacional de desenvolvimento. A relação da esfera ambiental com a esfera judicial é uma relação relativamente nova, mas muito importante. Por quê? Desde a Constituição de 88, nós temos um Ministério Público bastante atuante e temos, crescentemente, os órgãos de controle, as instâncias relacionadas à controladoria, aos tribunais de contas estaduais e da União, preocupados também com o desenvolvimento dessa agenda. Porque é uma agenda que afeta o cotidiano de nós todos. É uma agenda que tem um poderoso apelo junto à qualidade de vida, junto à realidade de cada um. É uma agenda que afeta os nossos hábitos, que afeta os nossos valores e que demanda uma forma de aproximação, uma abordagem distinta daquela que nós estamos acostumados tradicionalmente. E que tem uma dimensão que, para nós, foi ainda mais importante. Incorporou também as unidades, os tribunais de contas estaduais na problematização de como estão as unidades de conservação nos estados. Porque, muitas vezes, a gente tende a esperar que o governo federal seja depositado a solução de todos os problemas. Isso não é o Brasil. O Brasil depende demais dos estados e municípios e nós precisamos construir um federalismo cooperativo e que, onde esses problemas sejam tratados de forma articulada pelas três instâncias de governo. Então, por exemplo, unidade de conservação na Amazônia, onde nós temos o maior patrimônio, o maior programa de preservação do mundo. Essas unidades enfrentam situações de escassez, situações de penúria, e que levam, por exemplo, a que grande parte dos recursos destinados à sua conservação venham de doadores estrangeiros. Eu estou falando aqui do governo alemão, de fundações privadas americanas. Essas instituições, hoje, respondem pela efetiva sustentabilidade das unidades de conservação na Amazônia. O que isso diz? Diz que, tanto no que se respeita às unidades de conservação federais, quanto à unidade de conservação estaduais, nós estamos perdendo a disputa orçamentária. A pouca apropriação, a pouca consciência, a pouca valorização do gasto público com esse tipo de atividade. Isso também põe a gente, do ponto de vista de reflexão, alerta, para que a gente tenha clareza que a agenda ambiental, a comunicação dessa agenda e a sua apropriação pela sociedade brasileira e pelos órgãos públicos, tem ainda um longo caminho a percorrer. Nós estamos saindo de um momento onde a agenda histórica, a agenda heróica, a agenda épica, passa a dar lugar a uma agenda mais estruturada, a uma agenda mais de escala nacional, a uma agenda mais pragmática, mas essa agenda é penosa. Ela dá muito trabalho. Ela é uma agenda que não é uma agenda que vai prosperar com base apenas no voluntarismo. Ela depende de mecanismos, ela depende de legislações, ela depende de instrumentos, ela depende de tecnologias, ela depende de recursos que proporcionem transformações. Outro exemplo. Na implementação do Código Florestal, nós estamos hoje implementando no âmbito nacional o Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural, ele está sendo implementado em 5,6 milhões de propriedades do Brasil. Isso é uma coisa absolutamente inédita no país. Por quê? Porque o governo comprou, o Ministério do Ambiente comprou imagens de satélites para o Brasil inteiro, dos anos de 2011, 2012, 2013, vai comprar 14, que permite um grau de resolução de imagens, onde cada proprietário possa fazer o seu Cadastro Ambiental Rural como se fosse o seu Imposto de Renda, com a possibilidade de fazer no seu computador e caminhar diretamente para os órgãos estaduais de meio ambiente, para que ele possa ter a inconformidade em relação às suas exigências de reserva legal e área de preservação permanente. Mas o que é interessante nessa história? É que a compra das imagens de satélites para o Brasil inteiro, pelo Ministério do Meio Ambiente, incluindo uma cláusula que disponibilizava essas imagens para todos os órgãos públicos federais, estaduais e municipais com os quais a gente tem relação, proporcionou uma mudança da plataforma tecnológica de várias políticas públicas. Das políticas de gestão de recursos hídricos, das políticas de desenvolvimento florestal, das políticas de preservação de biodiversidade, de mudança climática. Então, muitas vezes, através de uma mudança na tecnologia, nós temos potencialidade, transformação das realidades da política ambiental que nós não prevíamos inicialmente. Eu gosto de dar um exemplo, no caso, por exemplo, de carbono. Nós estamos discutindo hoje mudança climática, redução de emissões, a política do Brasil. A métrica, os cálculos, a precisão que agora a gente pode tratar esse assunto mudou completamente. Não é mais machismo, não é mais o que a gente deseja. Não, nós temos instrumentos para dar proporção realista a esses números. Em relação ao tema mais próximo aqui do que nós estamos trabalhando na discussão aqui no STJ. A chamada agenda, que não é vinculada a recursos naturais, é uma agenda fortemente urbana. É a agenda que envolve qualidade de vida, retrofit, eficiência energética, tecnologias verdes, transporte e mobilidade urbana, planejamento territorial, logística reversa e resíduos sólidos. Essa é uma agenda que depende fundamentalmente de todos os engajados nos seus avanços. É uma agenda que o governo federal não tem tanto poder de modelagem assim. Por quê? É uma agenda que depende muito dos municípios, depende muito dos estados e depende muito do setor privado. Aqui um breve parêntese. Grande parte das transformações em relação à política ambiental, no âmbito global, vem sendo lideradas pelo setor privado. As grandes mudanças das empresas multinacionais são irreversíveis. Em relação à logística reversa, em relação à economia de baixo carbono, em relação a práticas sustentáveis. Atrás vêm os órgãos públicos, as empresas, as famílias, mas, do ponto de vista empresarial, essas mudanças vieram para ficar. Vieram para ficar por três razões. Em alguns casos, elas são lucrativas, em outros casos, elas são simpáticas, mas, principalmente, do ponto de vista reputacional, as empresas não têm alternativa. Elas precisam fazer esse investimento e estão fazendo, de forma a desenvolver conformidade e preparar-se para um novo tempo. O melhor exemplo disso é o sistema financeiro. O Banco Central baixou recentemente uma resolução no sentido de estimular, induzir todo o sistema financeiro brasileiro a migrar na direção de práticas sustentáveis. Migrar em dois sentidos. Primeiro, as próprias instituições financeiras internalizarem práticas de arquitetura, de consumo de água, energia, que sejam sustentáveis. E, segundo, de embutir no crédito preocupações relacionadas ao meio ambiente. Então, essas mudanças estão acontecendo com lentidão maior ou menor, velocidade maior ou menor, conforme o contexto, o setor, a liderança, mas são mudanças irreversíveis. Em geral, essas mudanças têm ocorrido, do ponto de vista, no sentido de indução, como foi mencionado na exposição sobre compras sustentáveis, muito mais no sentido de propor, possibilitar, permitir e não forçar, demandar, exigir. Por quê? Porque nós estamos num momento de transição de hábitos e costumes também, onde o desejável é que essas coisas se processem, do ponto de vista negocial, e não do ponto de vista de imposição. Até porque, nem necessariamente, o porrete é o melhor instrumento de incentivo. Me recordo de um autor que falava que, geralmente, os instrumentos de incentivo são três. O porrete, a cenoura, que, todos os dois caros, e dependem de estruturas pesadas para a implementação, e o terceiro é o sermão. O sermão costuma ser o mais barato e o mais eficiente. Por quê? Porque ele não depende nem do porrete, nem da cenoura. Basta o convencimento. Basta as pessoas entenderem, compreenderem, por si próprio, por si só, buscar as mudanças envolvidas nessas transformações. E, na área ambiental, isso está ocorrendo. Muitas vezes, do ponto de vista quase que geracional, são as gerações mais novas que estão bancando esses valores. Muitas vezes, nós temos as famílias, os filhos, empurrando os pais na direção de boas práticas. Mas o fato é que, tanto do ponto de vista dos costumes, quanto do ponto de vista das empresas, essas mudanças estão acontecendo de forma irreversível. Na agenda contemporânea, nós temos duas políticas que são importantes destacar em relação a isso, é o que nós estamos discutindo aqui hoje. A primeira é de compras sustentáveis. A segunda é de mudança dos padrões de produção e consumo. Uma das resoluções da Rio+, a conferência realizada em 2012 no Rio para celebrar a Rio 92. Em relação a compras sustentáveis, foi bastante enriquecedora e tranquilizadora a exposição do ministro Raimundo Carreiro, no sentido de mostrar o amparo jurídico para se buscar esse tipo de prática. Cabe aqui destacar alguns elementos que ainda nós temos longamente para trilhar na administração pública em relação às compras sustentáveis. Primeiro, a questão do custo. Por mais que a gente tente relativizá-lo, o temor da atuação dos órgãos de controle, o medo de ser questionado, leva, muitas vezes, operadores dos setores das áreas de compras a optar pelos menores custos. E, segundo, a questão do conteúdo local. Muitas vezes, as melhores tecnologias, os melhores produtos que permitem compras mais sustentáveis, envolvem produtos importados. E nós temos legislações, em alguns casos, que dificultam o recurso à importação de material, equipamento, produtos que sejam mais ecologicamente sustentáveis. Mas eu queria, além desses dois, mencionar também uma realidade da administração pública que tenho certeza que vocês conhecem muito bem. A área de compras e contratos do serviço público é uma das áreas mais frágeis da administração pública. É uma das áreas menos profissionalizadas, é uma das áreas com mais dificuldade de atrair e reter quadros, é uma das áreas com mais dificuldade de remunerar melhor. E isso também contribui para que a gente tenha dificuldade de comprar melhor e desinternalizar práticas sustentáveis na administração pública. Bom, voltando à questão das nossas políticas mais amplas, do que se passa na esfera ambiental. Nós estamos vivendo um momento, no ciclo das políticas ambientais, onde aquela visão de comando e controle, de punição, começa a dar lugar, em grande parte, a políticas proativas, a políticas de construção, a políticas de viabilização de novos mercados. Isso vale tanto para a área de bioprospecção, bioindústria, como no caso do patrimônio genético, como no caso do desenvolvimento florestal, em função da implementação do novo Código Florestal, e na área de mudança climática, onde nós caminhamos na direção de uma reestruturação produtiva rumo a uma economia de baixo carbono. Isso são tendências irreversíveis, são tendências globais, em que nós podemos caminhar com mais celeridade ou menos celeridade, em sintonia com essas tendências. Mas isso passa, em grande parte, pela compreensão desses desafios. E aqui, acho importante destacar o trabalho de algumas instituições, como o próprio TCU, onde, ao eleger a área ambiental como foco para problematizar o gasto público, a forma do governo atuar, ao mesmo tempo, aprende e compartilha também uma série de práticas, ensina, permite também que a área ambiental, ela se depare com desafios que, muitas vezes, a sua própria comunidade de práticas não tem dimensão. Exemplo. Eu não sei, certamente, todas as instituições têm suas patologias, suas culturas, mas, na área ambiental, a gestão de recursos, gestão de recursos em escala, trabalhar com valores mais altos, trabalhar com crédito, trabalhar com controles, são coisas novas para a área ambiental. Grande parte do setor é formado por jovens idealistas, com formação na área de ciências naturais, biólogos, dinheiros florestais, porque todo esse mundo da política pública, ou dos controles, ou da gestão financeira, é novo. É um mundo tradicionalmente construído com base no Smalls Beautiful, nos pequenos projetos, no efeito de demonstração, nos recursos, nos chamados seed money. Essa agenda histórica, por mais meritória que seja, ela hoje dá lugar a uma agenda que envolve escala, que envolve interlocução com o setor privado intensa, que envolve articulação com o setor produtivo, mas de forma local e global, que envolve uma aproximação com a justiça, para a qual, muitas vezes, o pessoal não está preparado. Exemplo, muitas vezes o problema não é o Ministério Público, é o medo do Ministério Público. O medo do Ministério Público foi um problema maior que o Ministério Público. Isso vale também para a TCU e para a CGU. Nós temos buscado, o contrário, abraçar essa interlocução, discutir do ponto de vista de conteúdo, e aprendermos em conjunto. Por quê? Alguns dos problemas que nós enfrentamos na agenda ambiental são problemas inéditos. O caso que a ministra mencionou da nova legislação do patrimônio genético e repartição de benefícios. Nós estamos falando aqui da aplicação do protocolo de Nagoya. Estamos falando do quê? Transformar a biodiversidade em riqueza. Tudo bem, mas então, por que isso é tão diferente assim? Porque a biodiversidade não está na Europa, nos Estados Unidos, ou no Japão, não, ela está nos países do Sul. está no México, na Colômbia, no Equador, no Brasil, no Congo, na Indonésia. Então, nós estamos falando da exploração de uma biodiversidade, de uma riqueza, que está nos países do Sul, e que a organização de marcos jurídicos para a exploração dessa biodiversidade depende de uma construção institucional e que não dá para você copiar a legislação de uma Alemanha ou de uns Estados Unidos. Não, precisa ser construída aqui. Então, em alguns casos, nós estamos falando de desafios que são, pela primeira vez, estão sendo enfrentados não só no Brasil, mas no mundo. Essa legislação brasileira, por exemplo, ela está sendo traduzida e circulando no mundo inteiro. Por quê? Porque o Brasil, por ser G1 e biodiversidade, por ter uma combinação única de florestas naturais, água doce e hotspots de biodiversidade, ele proporciona, na verdade, um caso clássico, um caso mais importante para ser estudado e comparado para os outros países, como o Índia, os países Filipinas e outros, para que isso possa inspirar na legislação brasileira. E esse processo não pode ser feito à parte do mundo da justiça. Então, muitas vezes, o que nós vivemos hoje do ponto de vista da implementação das políticas públicas? Nós temos áreas jurídicas nos ministérios, em geral, nas consultorias jurídicas, nas autarquias, nas fundações, que funcionam do ponto de vista sistêmico, vinculadas à AGU e que fazem, muitas vezes, a relação ou com o judiciário ou apoio na relação com os órgãos de controle. Sem que haja uma compreensão de parte a parte, tanto das áreas fins dos ministérios, quanto das áreas jurídicas das instituições de governo, sem que esse diálogo se dê de forma efetiva, nós temos um diálogo de surdos e, muitas vezes, um comportamento de aversão a risco paralisante. Um comportamento de aversão a risco que gera incerteza, que gera temor e que, ao invés de enfrentamento e processamento dos problemas em avanço, gera uma postura defensiva e uma postura de suspeita, de medo, de criminalização em relação às atividades do governo. Isso introduz, no governo, hoje, um componente de gestão de risco, em geral, muito problemático. Por quê? Porque, ao invés de discutir o conteúdo, os assuntos, nós tendemos a nos refugiar em posições mais conservadoras, no sentido de evitar que o assunto seja processado por temor do que naquilo pode evoluir. E não há lugar onde isso se manifesta com mais força que na área de compras e contratos. Então, quando nós falamos hoje de compras e contratos, de especificações, de materiais, de equipamentos, é muito importante que quem trabalha pelo lado da justiça não deixe de perceber, não deixe de dialogar no sentido de que essas considerações sejam levadas em contas e conversadas e problematizadas de uma forma aberta. Não há melhor remédio para essas discussões do que a transparência e a conversa franca. Nós estamos caminhando na direção de alguns desafios hoje que são bastante interessantes do ponto de vista do desenvolvimento do país. Hoje, por exemplo, nós falamos do desenvolvimento de infraestrutura verde. Falamos que nós precisamos viabilizar o setor privado crescer, de se desenvolver com crédito privado e levando em consideração padrões de sustentabilidade. E só vai ser possível se a própria administração pública se pautar e pautar o seu gasto a partir desses parâmetros. Isso não se faz por decreto. Isso não se faz de uma hora para outra. Isso se faz através de um processo de construção, de compreensão e de diálogo. É um processo de aprendizado social. Envolve a nós todos. Envolve os dirigentes, envolve a burocracia intermediária, os fornecedores, a área de comunicação e, basicamente, a sociedade. Aqui, eu queria destacar de novo o nosso relacionamento com o TCU. Uma mudança importante que ocorreu no TCU nos últimos anos foi uma atenção especial à comunicação. O TCU tem o acordo, que é escrito numa linguagem, eu diria, parece português, mas eu não tenho muita certeza. Tem um sumário executivo que já é português e tem um briefing, uma coisa de uma página, frente e verso, colorida, que é para leigos, que é para a humanidade em geral. Essa atenção à comunicação, essa preocupação em resumir, em tratar a informação de uma forma clara, estruturada, hierarquizada, ajuda demais no enfrentamento dos problemas. ajuda no próprio TCU, ajuda na relação do TCU com a sociedade e em relação às instituições com as quais o TCU interage. Esse caso das unidades de conservação, tive a oportunidade de estar no lançamento do relatório, foi impressionante, um trabalho, assim, uma qualidade de primeiro mundo. Duas páginas, frente e verso, o miolo sumo de todo o trabalho deles envolvido estava lá. Bom, para concluir, queria dizer que, além dessa relação de compras sustentáveis, nós temos o desafio de implementar novos padrões de produção e consumo. Isso é um desafio global, não é um desafio do Brasil, é um desafio de todos os países que, de certa forma, implica países ricos e países pobres, sociedades abundantes, sociedades baseadas na escassez, a repensarem os seus hábitos de produção e consumo. Aqueles que têm a oportunidade de conhecer a Europa, não têm como deixar de perceber a cultura da frugalidade. São países que passaram por duas grandes guerras mundiais, países cujos hábitos de consumo são bastante contidos, bastante, eu diria, fazem parte do processo de educação da sociedade. Nós somos americanos nesse sentido, no sentido de abundância, desperdício, espaço. Então, nós vivemos um momento hoje de repensarmos do ponto de vista de indivíduos, instituições e empresas, os nossos valores. E os valores, assim como os hábitos, eles mudam muito lentamente. Mas talvez estejam aí os nossos maiores desafios hoje do ponto de vista de governo. Nesse sentido, eu queria saudar aqui a iniciativa do STJ. Acho que o que vocês estão fazendo em termos de arrumar a casa e de colocar a casa alinhada dentro dos princípios de sustentabilidade é impressionante. Isso tem um caráter de exemplo e a casa de demonstração o impacto sistêmico que vai se propagar por todas as ondas do judiciário. Isso é irreversível. Isso realimenta uma tendência geral e faz parte de um movimento maior. E que nós, do Ministério do Meio Ambiente, ficamos muito honrados de estarmos aqui com vocês compartilhando esse momento. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos